A gente costuma achar que a humanidade evoluiu um pouco de cada vez. Primeiro veio o Homem Erectus, depois o Neandertais, depois o Sapien. Mas a verdade é que teve um momento na história humana em que várias espécies existiram ao mesmo tempo. Vamos entender sobre isso. Bom, eu sou o Tinoco e hoje eu vou falar sobre história. Há 2.5 milhões de anos surgiu o humano na África Oriental, que logo resolveu dar um rolê pelo mundo e resolveu espalhar pela Europa e pela Ásia. E como o ambiente nesses lugares eram totalmente diferentes, os humanos evoluíram de maneiras totalmente diferentes. Na região da Eurásia surgiram os Neandertais. E na região da Ásia Oriental surgiram o Homem Erectus. E na África, que não parou de evoluir, surgiram os Sapiens. Os Neandertais eram mais resistentes, mais fortes e tinham um cérebro maior que o nosso. Mas os Sapiens sabiam trabalhar em equipe. E o atrito pelo mesmo lugar fez com que os Neandertais fossem de ralo e alguns se misturassem com o Sapien. Uma teoria aceita é que os Sapiens simplesmente aniquilaram todas as outras espécies humanas. Porque desde sempre os Sapiens eram intolerantes com quem era um pouco parecido, mas diferente demais pra você aceitar. Pelo menos agora a gente tá evoluindo e pensando, talvez a gente não precisa acabar com todo mundo.